Oi, meu nome é Isabela Lopes e eu sou do blog Brincando de Escritora. A gente teve dois vlogs na última semana e nós estamos aqui com mais um vlog e eu espero que vocês me aguentem ainda. Graças a Deus, eu estou bem melhor. Eu ainda tô um pouco batida, porque uma semana doente, mais antibiótico, mais isso, mais aquilo, faz isso com a gente. Mas graças a Deus, eu sou bem melhor. E eu li dois livros e um conto nesse último final de semana e é isso que vocês vão acompanhar nesse vlog. Lembrando que os vlogs de leitura aqui do canal não tem spoiler. Tem eu pirando, gritando, tendo ataques, chorando, rindo, às vezes tudo junto. Uma loucura, mas não tem spoiler. Se você não me acompanha nas redes sociais, eu sou Belas Lopes com dois L's, tanto no Instagram quanto no TikTok. E eu não vou ficar aqui enrolando, não. Vamos pro vlog, que dessa vez teve até livro com três estrelas, gente. Que tristeza, vai! Olá! Tudo bom? Tô começando esse vlog pouco tempo depois do que o último terminou. Acho que um dia? Um dia e meio? Sei lá. Perdi completamente a noção de tempo e espaço essa semana. Caso você esteja perdido, não acompanhou os últimos vlogs, eu tô doente. Já tô bem melhor. Já tô, sei lá, no terceiro ou quarto dia do antibiótico. Mas já tive melhor na vida também, né? Enfim, eu vou começar o Sangue Fresco, que é da Sasha Lawrence. Que veio aqui pro Brasil pela Roco. Eu tava de olho nesse livro desde que ele tava só lá na gringa. Quando eu vi que ele veio aqui pro Brasil, eu fiquei muito animada, tanto que eu comprei. Foi caro, não vou tá negando. E bora ver. Cat Finn e Taylor Sanger não tem nada em comum. Isto é, além de serem sangue frescos, partes de uma geração de vampiros que nasceu... Pera. Partes... Não, parte. Parte de uma geração de vampiros que nasceu assim e não foi transformada. Mas Cat vive entre os humanos, precisando se virar pra sobreviver. Já Taylor é parte de uma das famílias mais poderosas da sociedade de vampiros. Cat sabe que entrar para o colégio Harcote... Harcote? Harcote. Não sei. É uma chance de mudar de vida e se aproximar da elite de vampiros. Taylor, abertamente queer, odeia os valores conservadores da escola e mal pode esperar pra ir embora. Cat sabe que não pode confiar em Taylor, afinal, já foi traído uma vez. Taylor sabe que não pode confiar em Cat, afinal, já foi abandonado uma vez. Não todo mundo pra terapia, gente. Dá mãozinha. Mas agora as duas dividem o mesmo quarto e é preciso acertar as contas com o passado. Mesmo quando mentiras, intrigas e novos sentimentos complicam a situação. E eu já tinha deixado os post-its separados uns dois dias atrás, eu acho. Enfim, já tinha deixado organizado. Basicamente, e isso é uma coisa que tem escrito aqui nessa parte de dentro, nessa segunda sinopse, teve uma infecção que é mortal para os vampiros, que afetou uma grande parte da população mundial. Então, por conta disso e por conta, sei lá, da noção também, os vampiros tentam se alimentar da HEMA ou HEMA com H, sei lá como é que é a pronúncia, que é tipo um sangue falso. Enfim, eu tô chegando, na verdade, acho que eu já passei da página 50. Deixa eu ver. Não sei. Nossa, Isabela, você é uma ótima pessoa no vlog, pera. Achei. Estou na página 52. Basicamente, a escola aqui em questão é uma escola de renésme. Sim, renésme de crepúsculo. O que aconteceu é, os vampiros existem há muito tempo e as transformações eram igual, enfim, em 99,9% das histórias de vampiro. Um vampiro precisa transformar o outro vampiro. Um humano em vampiro, no caso. Só que aí, quando teve o perigo, que é essa infecção que, para os humanos, pode ser muito perigosa, mas pode ser só uma gripe. Para os vampiros, isso foi terrível, porque aquilo era mortal para eles e não tinha uma identificação do tipo, ah, aquele humano tem, aquele humano não tem. Porque para alguns humanos podia ser muito forte, para outros só uma gripinha, mas continuava no sangue deles. Então, era muito arriscado para os vampiros transformarem um humano em vampiro. E aí, foi aí que os vampiros decidiram ter filhos, o que era uma coisa que eles não pensavam antes, porque o corpo vampiro funciona um pouco diferente, principalmente quando o assunto é saúde e regeneração. Então, gerar era muito doido para os vampiros, mas a autora não explicou mais que isso também. E aí, essa escola foi criada 25 anos antes, para poder educar esses novos vampiros, que nasceram vampiros. Por isso que eu falei que é uma escola da renésme. E aí, a gente tem as duas personagens principais, a gente tem a Cat e a gente tem a Taylor. Eu estava achando que essa era a Cat e essa era a Taylor, porque a Cat é a revoltadinha que estava sendo obrigada pela mãe a crescer no meio de humanos. E a Taylor também é revoltadinha, mas ela é uma vampira de uma família chique e que não foi obrigada a crescer no meio dos humanos, ela estuda ali faz tempo. Só que não, pela descrição, essa é a Cat, por conta do cabelo dela, a Taylor descreveu o cabelo dela assim, e essa é a Taylor. E aí, elas vão dividir quarto e tem todo um tchão por trás disso. E, enfim. E tem uma treta, que a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas eu tenho uma suspeita, que é uma escola muito cara. É uma escola de famílias ricas de vampiros. Só que a Cat foi pra lá. Cat ou Cat, como vocês preferirem. Uma bolsa integral que alguém pagou pra ela e ela não sabe quem foi. Basicamente, isso é isso. Pagando tudo, 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 tudo. Tipo, tudo. O livro tem uma escrita absurdamente devorável. Tô chegando na página 100 já. É muito bom, muito bom. E ele tem um recorte social fantástico, assim. O livro é todo pautado em causas sociais, mas de um jeito que não fica... Ah, estamos cumprindo uma agenda para colocar isso no livro. Não, parece um fantasma, né? Mas é o... Afronha do outro deve ser. Mas, faz muito sentido ver aqui atrás, porque a autora, ela mora no Brooklyn e tem um PHD em Ciências Políticas, pra pesquisar protestos em governos autoritários. Ou seja... Cara, esse livro é muito bom. Muito bom. É um grande drama em um adolescente. Queer. Sim. O que é maravilhoso, por ser só. Mas é isso tudo com todo um fundo social, necessário, crítico. Muito bem escrito, cara. Eu não tava esperando isso. E tá entregando. Pensa num plot twist surreal, que eu não vi chegando. Eu não imaginava alguma coisa parecida, até comentei no começo e tal, mas... Caraca, moleque. É muito bom. É devor... Gente, que livro bom. Que sensacional. Porque ele entrega toda a bregueira necessária de um clichê adolescente. Principalmente desses, né? De internato e tal. Mas é muito bom. É muito bom. Eu não tava esperando. Caraca. Eu não tava esperando o plot twist. Eu tava esperando que era muito bom. Mas ainda assim, me surpreendeu além da conta. Genial. Eu não tô falando muito, porque eu tô quase acabando. Eu estou devorando. O livro é genial. Tem umas vibes, obviamente, drama adolescente. Porque esse é o tchan dele. Mas é muito bom. Eu tô gostando muito. E é sobre isso. Não tem muito mais o que falar. A gente tem todo esse drama vampírico. Vampirico. Vamp... Dos vampiros. Principalmente do sangue... Sangue... Gente, eu não sei falar. Principalmente da galera Sangue Fresco, que são esses vampiros. Que não foram atrasos arrumados, né? Serão assim. E tem toda uma luta, talvez. Uma junção dos vampiros e humanos. Toda uma discussão de como isso seria possível. E ao mesmo tempo, a busca da cura daquela doença. Mas será que isso traria coisas boas? Mas, sabe? Muitos fatores. Muito bom. E isso tudo regado com um drama adolescente. De dúvidas. De panelinhas. E é isso. Basicamente. Eu parei um pouco a leitura pra almoçar. E hoje mais tarde tem o clube do livro. Do Chegou Mais Livro. Então depois eu tenho que me maquiar também, me arrumar. E é o máximo que eu consigo. Porque, né? Eu ainda tô meio doente das ideias. Não só das ideias. Eu ainda tô meio doente. De fato. Estou tossindo igual uma louca. Mas aí eu quero ver se a maquiagem e tal me dá uma animada também. Porque eu tô muito animada. Mas a gente dá pra entender. É... Agora eu vou voltar pro livro. Falei isso tudo. Você não quer? É só falar que eu vou voltar pro livro. Meu Deus, que babado. Nossa, que cabelo bagunçado. Que casa bagunçada. Tá cheio de miçanga que eu tava montando pulseirinha. Por isso. Tem um vestido pendurado aqui na cadeira. Tá... O que eu ia falar é que, nossa, aconteceu uma coisa que eu não esperava. Mas aí a vida aconteceu. E eu também não esperava isso. O livro também é bem debochado. O que eu adoro. Tipo, fora de conta isso não vai ter tanta graça. Mas enfim. Alguém virou e falou. O Lana vai morrer quando eu descobrir isso. E aí a resposta foi. Vai não, ela é imortal. Eu ia falar que eu tava começando a ficar meio morno. Mas aí começaram a aparecer descobertas e coisas impressionantes. E umas reviravoltas muito doidas que eu não tava esperando. Cara, eu fui começar a ler o livro pensando. Hum, uma fantasia com vibe de adolescente em internato boba. Tudo menos bobo, cara. Isso daqui é toda uma discussão política, ética. Enquanto tem toda a parte boba também. Eu não sei, cara. É muito bom. Eu amei. Cinco estrelas. Só que assim, o final foi muito corrido. É muito bom. Só que a altura tava com a faca e o queijo na mão. Ou o sanguinho e o pescoço. Dentinho e o pescoço. Sei lá. Na mão. E não usou. Tudo foi resolvido em cinco páginas. Mas é muito bom. É bobo. Mas é o bobo bom. É só que eu esperava um pouquinho mais no final. Porque o livro inteiro promete tanto. Desculpa, sacudir o celular. Mas é isso. Cinco estrelas. É muito, muito bom. Gostei muito do livro. E assim, eu vou deixar cinco estrelas. Porque foi uma leitura muito boa. Muito devorável. Muito tudo. Só que eu tava questionando isso agora há pouco. Enquanto, enfim. Eu analisava a vida. E eu falo enquanto eu põe a mão na frente do rosto. E enrolava aqui pra fazer o que eu tinha que fazer. Mas, o que acontece é... Tem vários pontos a serem discutidos do livro. Ele é muito bom. E a história é muito boa. Ponto. Toda a criação do sangue falso. De todo esse mundo vampírico. Dos sangues frescos. E da revolta em volta disso. E do pessoal se revoltando em silêncio, mas crescendo. E das descobertas. É muito bom. Só que ao mesmo tempo, se apoia em umas pautas que não levam muito pra frente. Outras foram tratadas muito bem. Como eu falei, o livro aborda o tempo inteiro. Pautas LGBTQIA+, sociais, raciais. Que pode incomodar algumas pessoas. É que muitas das vezes isso meio que só passa por cima. Mas considerando que é um livro de romance, gente. Não é pra ser um... Como chama aquele negócio? É tipo um livro de estudo revolucionário, sabe? Mas é isso. Eu queria ter amado mais. Porque no começo eu achei que eu ia amar mais. Só que aí fui chegando na reta final. E é isso. Eu gostei muito. Mas eu esperava ter amado mais. Sabe aquelas ideias que você se arrepende quase instantaneamente? Eu tô derretendo. Eu não sei se isso vai ficar pro grupo 2. Só pro grupo 1, talvez. Eu tô aqui no computador esperando o clube começar. Porque, gente, eu tô derretendo. Né? Eu tô derretendo. Já fiz maquiagens melhores também, mas tô doente. O primeiro grupo foi incrível. De fato, eu tirei a maquiagem. Ela me incomodando demais. Porque é muito difícil só a nariz com aquele trem. E aí eu tava suando muito. E aí eu tava ficando ansiosa porque eu tava suando muito. E aí o papel estava desmanchando em mim. Da vez que eu ia me secar com o papel, eu fiquei catando o papel como se eu fosse. Uma múmia. Mas é isso. O primeiro grupo foi incrível. Tinham 48 pessoas online. Sempre tem menos do que se inscreve, né? Tinha 78 pessoas inscritas no primeiro grupo. Nesse segundo também acho que tem 79 ou 80, se não me engano. Mas é isso. Tô muito feliz. Porque é muito bom. Meu rosto, gente, tá todo cagado por causa do azul. Até vermelho. Mas aí eu passei um... Tá meio oleoso aqui em cima. Mas esse é porque eu passei óleo de hidratante. Sabe? De rosto mesmo. É sobre isso. Eu tinha que tá sendo útil em muitos níveis hoje. Mas não vou. Não por enquanto. Pelo menos por enquanto eu estou só ignorando todas as minhas obrigações. Por quê? Porque eu não aguento mais que eu tô doente, gente. Esse grilo é muito ruim. Enfim. Minha cozinha tá o caos. Nossa, tá o caos. Eu tenho que terminar de fazer algumas provas. Mas o que eu vou fazer? Ignorar todas as minhas obrigações e começar um novo livro. Claro! O livro em questão é esse, A Guarda Costas. Que é da Catherine Center. Inclusive, gente. O título dessa maniquim. O nome da autora desse tamanho. Quem quer autora pra ter um título desse tamanho assim? Não conheço. É considerada a rainha dos livros aconchegantes. E é uma das maiores autoras de romance. E eu não conheço. Vou ter que procurar. Ah, mas o cara tem um cachorro fofinho. Mas... Não é, tipo... Olha só. Dois dedos de título e uma mão inteira de nome de autora. Enfim. Já preparei os post-its. Mega colorido, inclusive. Tem os dois tons de amarelo. Tem os tons tortos aqui de baixo. E é sobre isso. Entendeu? Mas eu tô com muita cara de acabada. Mas vocês vão ter que me desculpar o que tem pra hoje. Uma guarda-costas viciada em trabalho. Um astro de Hollywood recluso. Ai, meu Deus. Quatro semanas fingindo que eu tô apaixonado. Treta hollywoodiana e relacionamento falso. Não tô bem. E assim, tem um rolinho de papel higiênico ali atrás, gente. Porque meu nariz tá saindo. Entendeu? Então... Realidades, realidades. Vocês não gostam de realidade? Ah, Isabela, os vlogs de leitura são legais. Porque parecem, assim, que a gente tá conversando com você e é a realidade. Esta é a realidade. Desculpa. Continuando. Hannah Brooks parece mais uma professora de jardim de infância. Do que alguém que poderia te matar com um saca-roli. Como que mata com um saca-roli? Ou com uma caneta esferográfica. Ou com um guardanapo de pano. Mas a verdade é que ela é uma agente de proteção executiva. Também conhecido como guarda-costas. Contratada pra proteger um astro de Hollywood que está sofrendo. Nas mãos de uma stalker de meia-idade obcecada por ele. Eita! E por cordis. Que são que esses cachorrinhos não são? Jack Stapleton era um dos atores mais conhecidos do mundo. Mas largou o estrelato depois de uma tragédia familiar. E agora leva uma vida praticamente anônima. Quando sua mãe adoece e ele precisa visitá-la. Jack se vê na obrigação... Não. Para. Calma. Jack se vê obrigada a contratar uma guarda-costas. Pra não colocar sua família em risco. No entanto, ele tem um pedido peculiar. Pra evitar que sua mãe se preocupe. Jack quer que Hannah finja ser sua namorada. Ai gente, você é tão antiético. Que maravilhoso. Apesar de ser uma mulher centrada e objetiva. Hannah começa a confundir o que é vida real e o que é fingimento. E é aí que está o grande problema. Porque pra ela, cuidar da segurança do Jack é fácil. Mas proteger o próprio coração. Essa vai ser a treva mais difícil da sua vida. Ai que brega. Eu tô gostando. Já cheguei na página 50. Já parei a leitura 700 vezes. Gumei distrair com tudo que é possível e imaginável. Mas assim... Tô gostando. Mas não tô amando. Achando esse começo tão... Parece que a autora tá explicando como se eu tivesse 5 anos de idade as coisas. Ok, mas é que precisa explicar. Como se eu tivesse 5 anos de idade. Mas o personagem principal acabou de terminar um relacionamento com esse colega de trabalho dela. Que é um baita de um babaca. Insuportável. Ridículo. E eles trabalham nessa agência de... Enfim, guarda-costas chique. E esse ator famoso que eu li na sinopse. Tá indo pro Texas porque a mãe dele tem algum problema de saúde. E ele vai ficar lá e tal. Mas foram 30 páginas. Descrevendo o luto da personagem quando a mãe dela morreu. E como isso afetou, enfim, muito a vida dela. Por mais que ela não queira admitir isso. E aí mais outras 20 páginas dela tentando mostrar pra todo mundo que ela tá bem. Sendo que ela não tá bem. Então tipo assim, 50 primeiras páginas arrastadas. Não sei. Tava superando um pouco mais, eu acho. Agora que ela tá de fato trabalhando, tá melhor. Eu tô gostando. Só que... Eu tava superando mais. 20 histórias. É sobre isso. As expectativas estavam muito altas. E eu quebrei um pouco a cara. Não quer dizer que seja ruim. Mas agora tá bem melhor. Só que assim... Página 100, né? 99. Agora tá ficando mais interessante. Porque além de fingir que eles são namorados. Enquanto ela é na verdade a guarda na costa deles. Dele. Enfim. Ela vai ter que ficar lá no rancho da família dele. O que quer dizer o quê? Proximidade forçada. Além do relacionamento falso. E os dois, gente? Os dois são nem barados. Os dois estão debochados. Ela só quer fazer o trabalho dela. Ele não quer nada. Entendeu? Eu tô começando a criar, assim... Um carinho. Tinha alguma coisa que tava me incomodando no livro. Mas eu não tava conseguindo perceber o que era. E uma das coisas, eu acho... É a forma desnecessária como ele fica comparando ela. Com as garotas com quem ele já saiu. Pra ele ser um astro de Hollywood. Por mais que eu queira... Ah, ele fez isso pra parar o irmão. Não, não, não. Mas desnecessário. E até mesmo pra ela, sabe? Ah, eu gosto de você porque você é normal. Porque você tem os dentes tortos. Porque seu cabelo tá desarrumado. Vai se lascar, meu filho. Tipo assim, o livro é bom. Ele é gostoso de ler. Depois da página 100. Soguizinho. Eu não tenho empatia nenhuma por esse cara. Eles são descritos. Todo mundo da empresa. No começo do livro. Como algumas das mentes mais brilhantes em segurança nos Estados Unidos. Como alguns dos melhores que já foram recrutados pelo FBI. Mas são um bando de guri daqui da série, cara. Nossa, assim... Quando o livro fica bom, eu passo raiva. Deixa eu ver o celular. Nas páginas seguintes eu passo raiva. Porque não parece que eles são de uma inteligência. Porque parece que eles não têm inteligência. Tipo, não é possível, cara. Que vocês não pensam. Que raiva. Mãe do Jack Salva. Ela não é tosca. Ela é inteligente. Gosto dela. Ela tem sabedoria. Com esses primeiros post-its, a gente tem aquele meme do início de um sonho. Deu tudo errado. Ai, gente. Ficou ruim, cara. Ruim não é a palavra. Mas é. O que eu posso fazer? Tinha tudo pra ser o que eu amo, cara. Tretas hollywoodianas nível máximo. Romance falso. Proximidade forçada. Numa cabana no Texas. Sei lá, sabe? Mas não funcionou. Eu não me apeguei a ninguém. Ninguém. Não me apeguei. Achei todo mundo meio babaca. Nossa. Tipo assim, tinha momentos bons. Três estrelas, tá? Principalmente os momentos com a família dele. Eu acho que eu falei. A mãe dele é uma das melhores personagens, mas... Eu não acredito que eu dividi esse livro em três vezes, cara. Ah, não. Tá, bebi o dinheiro. Meu rico dinheirinho. Alguém comentou, e é verdade, faz muito tempo, fazia muito tempo, que eu não dava uma nota abaixo de quatro pra um livro. Ai, ai. Meus dias de glória chegaram no fim, será? Não, claro que não, gente. Tô tudo bem. Às vezes isso acontece nas melhores famílias. Eu não vou negar que eu esperava mais do livro. Tanto que eu dividi ele em três vezes pra poder comprar. Sim, eu não superei esse fato. Sim, eu estou com um pouco de raiva. O livro é bom. Ele tem momentos muito bons. Mas achei muito enrolado. Achei que a história não me cativou. E, tipo, funcionou pra muita gente. Ele foi favoritado pra muita gente. Acontece. Não necessariamente que o livro não funciona pra mim, não vai funcionar pra outras pessoas. Obviamente. Não sei. Nossa. Quebrou o cochon. O que ninguém te conta da vida adulta é que vai ter sempre umas maritacas muito doidas na sua janela, se você morar no interior, ou num bairro com muitas aves. No meu caso é os dois. É... O antibiótico atagou... Atagou é ótimo. O antibiótico tá atacando meu fígado. Então eu tô toda desconjuntada. Tô ficando zonza. Levantar pra mim tá ficando terrível. Porque eu fico tontinha das ideias. Eu preciso arrumar minha cozinha. Porque eu acho que daqui a pouco, talvez, entre naquele caso de ter que entrar lá. Só com aquelas roupas do Monstro S.A., sabe? Aquelas roupas do Monstro S.A. de... Sabe? Aquelas. Amarelos. Não me faz explicar muita coisa. Preciso lavar louça. Preciso arrumar cozinha. Preciso lavar roupa. Ai. Mas eu queria ficar deitada. Mas não posso. Não nasci herdeiro. Eu já tinha finalizado até a edição desse vlog. Só que aí me deu vontade de ler um conto de Vibes Halloween. E aí eu falei, não, já vou colocar nesse vlog de uma vez. Porque, enfim, por que não? Já estamos aqui, eu já vou terminar. Enfim. É sobre isso. Outra coisa. Eu quero ter uma conversa muito séria com vocês, tá? Porque a gente tem aqui a nossa intimidade de vlog. Aí alguém perguntou, meu Deus, Isabela. Eu sou muito curiosa pra saber o que tem na frente da sua estante. Falei, é a minha sala. Aí postei uma foto toda bonitinha. E fui e comentei. Mas quem assiste o vlog tá acostumado a ver. Mas vocês vêm falar que a minha mesa nunca tá arrumadinha daquele jeito. Não tá mesmo. Mas vocês não precisam sair me explanando por aí. Enfim. Eu vou ler o Meia Noite no Parque, que é da Helena Nolasco. Eu já li um conto dela, barra novela, de Natal. Que era Nas Entrelhinhas, se não me engano. Que eu gostei muito. E eu já recebi um livro novo dela também. Tô querendo ler em breve. E esse daqui, eu acho que, se não me engano, está no meu Kindle desde o ano passado. E aí eu fiquei enrolando, porque eu queria ler agora no Halloween. E finalmente chegou a hora. Chama Meia Noite no Parque. Em um jogo comum qualquer... Não, você não sabe ler, né, Isabela? Em um jogo comum, vírgula. Qualquer pista... Oh, dificuldade de ler. Em um jogo comum, qualquer pista é válida. Em um jogo mortal, qualquer pista é uma vida. Ninguém sabe o que aconteceu com o Parque Mundo Encantado. Relatório oficial diz que a justiça fechou o parque após uma senhora morrer na montanha-russa. Já as más línguas dizem que ele é amaldiçoado e assombrado pelas almas dos mortos na tragédia que aconteceu durante um suposto evento teste no Dia das Bruxas. Só dá pra ver eu puxando meu cabelo enquanto eu falo. Aqui embaixo. Agora, exatamente 13 anos após o tal evento, um grupo de adolescentes resolveu voltar ao parque e descobrir o que realmente aconteceu. Legal que eu vou mexer na mão enquanto eu falo. E vocês estão vendo tudo pelo reflexo. Ai, eu sobre isso. Mas pra ter a resposta que busca, precisarão reviver a fatídica noite e enfrentar a maldição de frente se quiserem sair vivos dessa. A dedicatória do livro é a seguinte. Pra todos aqueles que não entrariam em um parque abandonado. Vocês são mais inteligentes que qualquer um aqui. Eu não tô falando que esse é o caso. Mas eu acho que é. Porque tá falando assim, que esse era um parque que era tipo a Disney carioca. Só que aí faliu, enfim. Tinha tudo pra dar certo no Rio. Teve um parque assim de verdade no Rio, não teve? Que era pra ser tipo um parque vibes, hop raro e tal. Apesar que o hop raro também recentemente estava falido, voltou né, depois. Nossa, eu fui no hop raro na época que ele tava falido. Gente, o negócio tava tenso. E já fui depois também, que tava bem legal. Mas, onde eu ia chegar aqui. Teve um parque assim. Aqui ele chama o Mundo Encantado. Como que ele chamava de verdade? Não lembro. E isso faz tempo, não faz? Eu sabia que eu não tava doida. Que era parecido. O que faliu no Rio de verdade e tal, era Terra Encantada. E esse outro do conto é Mundo Encantado. Enfim, é sobre isso. A gente tem esses adolescentes que foram pra esse parque. Inclusive, uma das adolescentes, a família dela é ligada ao parque diretamente. E aí, algumas coisas começaram a acontecer. Tá bem mais, assim, assustador do que eu achei que seria. O que é bom. Tá bem mais, sabe? Drástico também do que eu achei que seria. O que também é ótimo. Não estou reclamando, estou gostando muito, inclusive. E aí, eles... Assim, tá mal-assombrado. Tem fantasma, tem morte. Tem tudo que vocês puderem imaginar. E um deles comentou... Isso é um filme de terror e nós somos os adolescentes burros que ignoraram todas as chances de meter o pé. Sim. Porque, assim, o humor tá maravilhoso. Bem debochado, bem bom. E todo o mistério e drama em volta da parte de terror também tá muito bom, cara. Já é triste quando a gente não gosta de um livro que a gente achou que ia gostar. Mas quando ele tava tão caro que a gente teve que dividir em três vezes, é pior ainda. Oh, tristeza. Eu li dois livros e um conto, né? Nesse último final de semana e hoje. Eu li o Meia Noite no Parque. Gostei muito. Cinco estrelas. Já falo o melhor dele. A Guarda Costas. Três estrelas. Infelizmente, também irei comentar mais. O Sangue Fresco. Cinco estrelas. Também irei comentar mais. Vamos começar por ele, inclusive. Inclusive, vocês já viram a minha blusinha do Beetlejuice? Tem o nome dos personagens. Tem a Líria. Tem a Bárbara. O Adam. O Charles. A Líria. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Eu amo. Eu fiquei tão feliz que eu pude reassistir o musical. Eu fui lá no Rio, né? No feriado. E eu reassistir. Eu tinha assistido na Broadway. Que é onde eu comprei essa camiseta, inclusive. E eu assisti a versão brasileira que tá assim. Com sabor. Uma delícia. Do Adam Stavl. Eu achei um gênio da comédia. E todo o elenco também surreal. Mas é porque eu achei que tinha vibe de Halloween. E eu amo essa blusa. E meu cabelo é bem Beetlejuice. Enfim. Começando com Sangue Fresco. Que eu li pela vibe de Halloween. Mas também porque eu tava querendo ler esse livro desde ano passado. Quando ele foi lançado lá na gringa. E assim. Eu gostei muito. Cinco estrelas. Mas não vou negar que durante 70% da leitura. Eu achei que ele ia ser favoritado. E no final não foi. E tudo bem. Isso acontece nas melhores famílias. Infelizmente. Nesse livro a gente tem um mundo em que os vampiros existem. Mas eles quase que entraram em extinção. Assim falando. Porque teve um vírus. Uma doença que se espalhou entre os humanos. Que foi moral para os vampiros. Para os humanos. Foi uma coisa. Um vírus gripal. Assim falando. Que podia escalonar para uma coisa muito ruim de saúde. Mas ao mesmo tempo. Às vezes era só uma gripe. E o humano seguia firme. Só que o vírus ficava nesse humano. E aí. Se o vampiro tentava pegar o sangue desse humano. Ele morria. E aí. Uma empresa toda tecnológica de vampiros. Criou um sangue falso. Assim falando. Um substituto do sangue. Para os vampiros se alimentarem. Que seria o HEMA. É com H. Tipo H-E-M-A. Tipo HEMA. Mas não sei. Na minha cabeça vem HEMA. Não sei o que fica estranho. É sobre isso. Vai moto. Eu acredito em você. Sempre tem uma moto subindo aqui. Impressionante. E aí. É nesse contexto que a gente conhece a Cat. A Cat. Ela é uma vampira. E ela é dessa. Essa nova leva de vampiros. Que são os sangue frescos. Como assim? Porque como os vampiros. Eles transformavam. Para seguir assim. A família deles. Entre muitas aspas. Tanto que o livro coloca. Que existe toda essa importância. Assim que a gente transformou em vampiro. Acho que era presa. 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 Presa descendente. Presa. Presa descendente. Um trem assim. Que é o vampiro que te originou. Só que como teve essa doença. E os vampiros tiveram que parar. Se transformar e parar. Se alimentar de humano. Eles resolveram ter filhos. E é aí que vem essa nova leva de vampiros. Que são os sangue frescos. E aí tem a Cat. Que é dessa leva de sangue fresco. A mãe dela é uma vampira. Que não conta muito sobre ela. Ela teve uma transformação traumática. Elas tem pouquíssimo dinheiro. A mãe dela trabalha como enfermeira. Inclusive. Péssimo emprego. Para uma vampira coitada. E a Cat também tinha que trabalhar. Ela trabalhava num clube de humanos. Ali se expondo. Ao sol que fazia ela passar mal. Às vezes alguém se machucava. O bichinho quase morria. Por conta. Enfim. Obviamente da tentação e tudo mais. E aí ela acaba se inscrevendo. Para ir para esse colégio de elite. Que é onde o livro se passa. E ela consegue uma bolsa. Que é uma coisa super exclusiva. E muito rara. Porque normalmente não tem bolsa lá. E ela consegue. Enfim. Com tudo custeado para lá. Chegando lá. Ela encontra a Taylor. Que é a nova colega de quarto dela. E a gente conhece. Assim. Um panorama geral. Da história das duas de cara. E onde isso vai levar. De onde isso veio. Para onde isso vai. Clássico clichê. Gente. Assim. Entrega demais. Enquanto ela está lá. Tem alguma coisa acontecendo. Tem revoluções que querem acontecer. Porque existe um lado de vampiros. Que acha que está tudo bem assim. Tipo. Vamos continuar com esse sangue falso aqui. A gente tem o sangue fresco. A gente está bem. Tem um lado que acha que tem que ter a cura. Mas também está bom assim. Tipo. Podemos ter opções. E tem um lado que acha que além de ter cura. Tem que ter interação com os humanos. Tipo. Vamos ser amiguinhos deles. Tem muitos lados. Assim. E tem todo um mistério que está acontecendo na escola. Que elas têm que descobrir também. Eu adorei o livro. Ele é brega. Ele é clichê. Ele é entregue. Ele é devorável. E ele trata de muitas pautas. O que às vezes fica parecendo. Tipo. Estou tratando de pautas demais. Acaba que não dá devida atenção. Aquilo. Ou não sei. Mas assim. Eu comentei durante o vlog. Que a autora é PHDs e enças políticas. E isso explica. Esse lado muito político desse livro. Mas não é incômodo. Não fica tipo. Ai que chato. Só que não fica chato. Não fica tipo um livro de política. Só que na reta final. Eu não gostei muito de como algumas das coisas se resolveram. Achei que algumas coisas ficaram mal exploradas. Não era o final que eu estava esperando. Por isso que não foi 5 estrelas. Coração de favorito. Mas ainda assim foi 5 estrelas. Porque eu gostei muito. Ô gente. É muito triste quando a gente vai com uma expectativa muito alta. E ela quebra. Porque assim. Todo livro que eu leio. Eu vou achando que eu vou amar. Inclusive eu comento isso com vocês. Que eu fico embaixo da cara. Quando as pessoas me perguntam. Ai que livro que você achou que não ia gostar. Mas afinal você gostou. Ah amor. Eu acho que eu não vou gostar. Eu me perco nem meu tempo lendo. Então assim. Eu tinha expectativas altíssimas para esse livro. Só que infelizmente ele não funcionou por a mim. Por a mim. Só que infelizmente ele não funcionou bem para mim. Assim. Ele tinha tudo para funcionar muito bem. As tretas hollywoodianas. Os clichês de namoro falso. De ter que ficar preso num lugar. Fingindo que está junto e tal. Mas não funcionou. Eu me apeguei zero aos personagens. Eu acho que a autora ficou muito ficcionada. E focada em falar de corpo e aparência de mulher de forma negativa. Em grande parte do livro. De forma que. No começo é engraçadinho esse comentário. Depois ficou só chato mesmo. Toda hora fazendo comparação de corpo de mulher. E das mulheres de Hollywood. E das mulheres de verdade. E como que. Nossa. Vai ser muito difícil de alguém acreditar que eles estão juntos. Porque ela não tem o padrão de beleza de Hollywood. Ah. Vai me encher a paciência. Sabe. Eu fui perdendo a paciência ao longo do livro. Porque isso ficou sendo um tema recorrente. Sabe. Inclusive o personagem principal em uma das horas. Meio que para defender. Ela acaba com a raça da menina. Gente. Pelo amor de Deus. Parece que estão te obrigando. Mas enfim. O livro a gente tem esse ator de Hollywood. Que passou por um trauma muito grande. O irmão dele morreu. A gente sabe um pouco do que aconteceu. Sabe que foi um acidente de carro e tal. E aí ele ficou recluso. Só que a empresa dos filmes dele. Que é tipo muito famosa. Uma série de filmes famosérrimos assim. Precisa que ele cumpra o contrato. Ele ainda tem mais filme para gravar. Ele está querendo quebrar o contrato. Mas ele precisa ir para o Texas. Porque a mãe dele está com uma doença. Série. Que precisa de operação. Tratamento e tal. E para ele não se meter em nenhuma enrascada. Ou para enfim. Nada acontecer. E tem um stalker dele envolvido. Acaba se contratando essa equipe de segurança. Que é de onde a guarda costas em questão faz parte. A Hannah. Assim. Uma guarda costas nível FBI. Ela é muito uma banana. Porque não só ela. Toda a equipe dela. Gente. Como assim vocês tem um nível de tática. De FBI. E vocês tem a capacidade emocional. De uma colherzinha de chá. Dá para ver que eu fiquei revoltada. Enfim. Eu entendo o sucesso do livro. Porque ele realmente tem tudo que a gente gosta de bregueira. Mas infelizmente não funcionou para mim. Talvez tenha me pegado num dia não tão bom para leito. Eu não sei. Mas realmente não funcionou. E aí a Hannah vai fazer parte dessa equipe de segurança dele. Ela acabou de passar por um terno rompimento. Décimo com um cara mega babaca. Que a cada página que passa fica mais babaca ainda. Quando você acha que ele não pode piorar. Ele triplica na babaquice até o final. E para a família do ator não desconfiar. Que ele tem um stalker. Que eles estão em perigo e tal. Apesar que o nível de perigo dele é baixíssimo. Segundo a empresa. Ela se passa por namorada dele. Lá na casa da família e tal. Só que assim. O livro tem hora que parece didático. Parece que a autora queria explicar para a gente. Como se a gente estivesse no primário. Algumas coisas. Enfim. A escrita da autora realmente não funcionou para mim. Infelizmente. Eu entendo que esse livro funcionou para muita gente. Então eu preciso falar para vocês que. O mais que não tenha funcionado para mim. Que a escrita não tenha funcionado. Que como os personagens são descritos. Não tenha funcionado. Isso não quer dizer que é um livro ruim. Quer dizer que é um livro que não funcionou para mim. Ele não foi bom para mim. Por que eu acho muito importante bater nessa tecla? Porque o meu gosto é meu. Claro. Muitos de vocês que acompanham. Que tem um gosto muito parecido com o meu. E isso vai bater e tal. Mas não quer dizer que é ruim. Quer só dizer que não funcionou para mim mesmo. Toda essa parte de parecer meio didático. De diminuir. Mulheres. Eu também quero. Me incomodou bastante. Mas é sobre isso. Uma das minhas melhores amigas que é a Karen. Inclusive Karen. Acredito que você vai estar assistindo esse vídeo amiga. Amou esse livro. Falou que foi um dos melhores do ano para ela. E a gente estava conversando sobre isso. Como é bom. A gente tinha opiniões diferentes. Não é sempre que as opiniões batem. Ainda bem. Mas infelizmente. Esse daqui realmente não funcionou para mim. O que ficou muito triste. Como eu já falei que eu dividi em três vezes para comprar. Na verdade. Foi esse e esse. O do Pedro Ruas. Que está aqui atrás. E o que eu dei de presente primitivo. Foram esses quatro. Por isso que eu dividi em três vezes. Mas ainda assim. O fato de eu não ter gostado de um dedo. Me deixa triste. Porque é caro. Por último. Mas não. Menos importante. Eu fui ler o Meia Noite no Parque. Que a Delena não lasco. Foca. Foca. Aham. Focou. Eu estava focando no Bart aqui atrás. Vocês acreditam? Ah. Pelo amor de Deus. Celular. Como é um conto. Eu não posso falar muita coisa. Mas se você quer uma leitura rápida. E bem vibe de Halloween. Bem brasileira. Com muitas referências legais de filme de terror. Esse conto é pra você. A escrita da Helena é super fluida. Com muitas referências pop legal. Inclusive o conto tem um quê de premonição. Eu acho que é o três que se passa no parque. Então tem essa vibe. Basicamente eles voltam. Esse é esse grupo de amigos. Que faz parte de um jornal da escola. Que quer investigar o que aconteceu lá. Volta nesse parque pra entender o que aconteceu. Só que assim. O parque é mal assombrado. O parque é meio que vivo. Ele quer contar uma história. E a história não acaba bem. Só que eles estão lá pra viver essa história. E é sobre isso. Mas eu gostei muito. Foi muito fluido. Muito rápido. Me surpreendeu. Porque eu não esperava que fosse ser tão... Terror. Assim. Não é tipo... Nossa, que terror é aterrorizante. Mas é terror. Eu queria um pouquinho mais no final. Eu entendo que é um conto. Mas talvez se fosse uma novela. Com cinco estrelas. Eu adorei. Mas talvez se fosse uma novela. Que tivesse um pouquinho mais no final. Principalmente um pouquinho mais do que aconteceu 13 anos antes. Eu ia ter gostado bastante também. E é isso. Comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros. E o que você achou. Ou se você ficou com vontade de ler algum deles. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. E escrever caso você não seja inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.